Pode falar. Olá, meu nome é Marquinhos Soares, sou candidato a vereador com o número 27333, junto com Aloysio Teixeira e Célio Tavares, 27. Eu estou aqui para iniciar minha carreira política em Monsesuí do Norte e olhar para a educação, saúde e cultura que a gente não está se encontrando aqui nessa cidade. E junto com o doutor Aloysio, com certeza a gente vai abraçar essa causa e botar essa saúde, essa educação, essa cultura para funcionar aqui em nossa cidade. Meu nome é Marquinhos Soares, sou candidato a vereador com o número 27333 e para prefeito, doutor Aloysio Teixeira, 27. Obrigado.